Boa noite pessoal, peço perdão hoje pelo atraso, queria mandar um abraço aí já para quem não só quem está assistindo a live ao vivo, mas também para quem vai estar assistindo ela gravada depois. Como eu atrasei um pouquinho, vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar aí. Quem for entrando vai compartilhando. José Barbosa deu aí o nosso primeiro boa noite, eu atrasei, peço desculpa vocês, mas atrasei hoje, meu Deus nos abençoe grandemente. Dene Souza, boa noite doutor, diz alguma notícia boa aí sobre a liberação do CR, será que vai liberar ainda de entrada 15 de novembro passado? Vai sim meu irmão, viu? Deixa eu colocar aqui tua pergunta, vai sim liberar, boa noite pessoal, olha todo mundo chegando agora, compartilha a live, coloca aí para compartilhar no grupo do teu clube para nos ajudar, lembra de dar o like aí, peço desculpas pelo atraso, atrasei hoje, mas estou aqui com vocês fielmente. Sobre a questão do CR e Dene, você vai precisar aguardar mais um pouquinho porque já criaram até o grupo de trabalho para poder fazer o novo decreto. Então é questão de tempo para os CRs voltarem a serem analisados. Por enquanto está suspenso temporariamente, tá bom? Mas tenha paciência que já já sai. Marcos Augusto Ricardino, boa noite, Rogério Aloysio, boa noite, Paulo César Guerra, um abraço aí para o pessoal do Maricá, Rio de Janeiro, boa noite, Sérgio Santana, Rodrigo Bigo, boa noite, Elisandro Eli, boa noite, Caio Kubi, boa noite, Neilton Luiz, boa noite, patrão, você é demais, demais são vocês, tá bom? Eric Carmo, boa noite, Giovanni, já coloca a frase até três armas assim, seu craft vai sair, esse Eric, rapaz, é disso aí mesmo, eu adoro, viu? Lembro que repita as perguntas, eu estou de boa, deixa eu iluminar um pouco mais aqui. Clube CTCA, o pessoal que é de Arapiraca, aí está um clube topado de bom, entendeu? E uma pessoa aí maravilhosa, pense um abraço aí para o Vavá Machado, que é meu presidente aí do clube de tiro CTCA. Se eu estivesse aí em Arapiraca, entendeu? Seria uma grande satisfação que está afiliado nesse clube. E quem é de fora, vier aqui para Alagoas, vale a pena passar lá para conhecer. Boa noite, Wellington Ribeiro, Rodrigo Bones, esse cara aí trabalha também, viu? Está aqui, já estagiando aqui, ligando para a SFPC sempre, buscando informações, muito obrigado, viu, Rodrigo? Esse é o pensamento, Rodrigo, a gente tem que agir sempre em prol de todos os atiradores, entendeu? Parabéns aí por também estar contribuindo. Já estou dizendo aqui para o pessoal que você vem ligando para a SFPC, falando com a Capitã Camila, sendo muito bem atendido por ela, como sempre fomos também, e ajeiteando aí as nossas dúvidas. Ricardo da Cruz, se eu já recadastrei meus restritos, de forma alguma. Eu vou passar 40 dias brigando para derrubar essa portaria ilegal e 20 dias cadastrando, se eu não conseguir derrubar, mas vou tentar. A Diniz Araújo, olha ele, boa noite. Juliano Cunha, boa noite, nos dê notícias boas. Carnaval está aí. O que é que isso significa? O Brasil só começa após o Carnaval. Então, eu espero agora que, logo após o Carnaval, os parlamentares nos ajudem. Eu já tive reunião aqui com o senador Rodrigo Cunha. Algumas pessoas mal interpretaram, disseram, ah, ele é um traidor, ele é isso, ele é aquilo. Não me interessa o que ele é. O que interessa é se eu consigo convencer ele a votar a favor do PL 3723, que resolve o nosso problema definitivamente. Olha, boa noite, Águas de Lindóia. Valeu, Flávio Marques, boa noite para você. Jones Cristian, boa noite também. Rogério Aluísio, Deus abençoe sua live. Eu quero que Deus abençoe a todos nós, a vocês também. Ailton Luiz Braga Júnior, boa noite. Edmar Dias da Cruz, boa noite, doutor Giovanni, boa noite para você, meu irmão. Paulo Moreira. Boa noite, doutor, que Deus nos abençoe. Estava com a dúvida sobre o recadastramento, mas sua equipe já tirou. Parabéns a todos, família Roncalli. Paulo, eu faço questão, entendeu, de dar um depoimento aqui favorável a todos os funcionários do Clube de Tiro, Roncalli. Hoje a gente está com a nata ali, funcionários muito bem treinhados, que vão dar o máximo de si, vão saber tirar todas as dúvidas de vocês. Se eles não souberem na hora, eles vão me perguntar. Tem que ter paciência enquanto o pessoal está aprendendo, porque o assunto de CACs é muito extenso, é muito complicado, mas hoje eles estão preparados. Fernando Almeida, boa noite. Márcio Fabiano, boa noite, doutor. Cravo para sair a qualquer momento, quando sair faço o recadastramento, eu espero. Só faço o recadastramento nos últimos 20 dias, a gente vai tentar derrubar daqui até lá. Nielpi, boa noite, doutor. Uma dúvida, ainda posso transportar minha arma desmuniciada separada da munição em todo o território nacional e despachar no aeroporto? Pode sim, agora só que agora tem que estar com o porto de trânsito. Não é mais a arma desmuniciada sem necessidade do porto de trânsito. Olha, o amigo está dizendo que o som está baixo. Se mais alguém estiver achando baixo, manda uma mensagem aí, por favor, viu? Estou dando uma aumentada aqui já no microfone, mas talvez seja a caixa de som do amigo. Rodrigo Bones, estamos precisando fazer o recadastramento ou os calibres permitidos? Precisa sim. A diferença do calibre permitido para o resto trito nessa porcaria de recadramento é que o restrito você tem que levar ainda na Polícia Federal para poder conferir lá. Ricardo Nascimento, doutor, boa noite, sou do Rio de Janeiro, dei entrada na compra de IPCE no mês 11. Será que sai? Sai. Três armas. Peraí. Opa, olha aqui o pente e o lente, né? É, dois mic não é atraso, não entendi, cara. Rafael da Silva Amado, boa noite, meu amigo. Rafael Kaki, de Rio de Janeiro e Tatiaia. Muito bem, seja bem-vindo. Jayone Marques, boa noite. Diego Rosa Modesto, boa noite. Giovanni, vou esperar. Peraí, tem uma frase aqui para eu botar aqui no... Agora sim, eu falando aqui que amo vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Boa noite, doutor Giovanni, vou esperar até os 45 do segundo tempo. Esse está certo. Para fazer meu recadastramento na PF das minhas armas, pois tenho esperança que as coisas vão melhorar. A esperança é a última que morre, a última palavra é de Deus. Geovan Silva Nalberto, boa noite, doutor Giovanni. O que o senhor acha desse Senado? Eu acho que tem gente abandonando a direita, a covardia. Eu não vou achar nada até eu ver o resultado de alguma votação dos PLs ou dos PDLs da gente. Porque vocês não são políticos. Vocês não entendem como a política funciona. Não estou dizendo assim que vocês são inferiores por conta disso. Não é porque só entendem como a política funciona quem trabalha com isso. Então, muitos políticos, eu estou conversando com vários senadores e eles estão dizendo, Giovanni, vocês vão ter meu apoio. Agora, se eu manifestar agora, vai ser ruim para mim, porque está uma queda de braço lá no Senado. Então, às vezes, parece ser uma coisa, mas vai acontecer outra. O que me interessa é o resultado. Marcos Augusto, Ricardino, doutor Giovanni, alguma notícia? Quando a exército volta a emitir os craft permitidos, já estão trabalhando, viu? Já estão trabalhando. Rodrigo Bônus pode confirmar, inclusive, isso para a gente. Só os de calibre permitido, até três armas. Elisandra Lee, cadastrei minha arma hoje na PF? Não sei se fiz a melhor coisa. Você só fez mais do mesmo, porque a arma já estava cadastrada na PF. A PF tem acesso a tudo isso. E o que está tendo, por enquanto, para nós que não gostamos, é o que está tendo. Entendi. Marencio Barros, boa noite. Flávio Marques. Flávio Águas de Lindóia. Dieulisson Horácio, tenho medo de errar seu nome. Boa noite, meu nobre. Doutor, hoje já está com 69 dias. O meu craft, nada será que sai? 69 dias ainda é um feto. Itaci Pereira Jardim, Itaci de Blumenau. Seja bem-vindo. Roberto Nicassio, acho que a pergunta principal é o cadastramento. E eu estou aqui mesmo, para dar a cara tapa, para ouvir de cadastramento até nove horas da noite. Vamos junto. Paulo Roberto, boa noite, Giovanni. Você é o cara. O cara são vocês, entendeu? Eu só estou aqui para servir vocês. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu estou feliz, minha gente, porque eu estou amando, entendeu? Eu estou namorando uma menina maravilhosa chamada Jennifer e eu estou andando sem gravidade nas pernas. Wilton Flamberry, boa noite, meu amigo Giovanni. Wilton de Coité, na Bahia. Seja bem-vindo, meu amigo. Você é de casa já. Quando tu mora perto, viu? Vem para cá tomar café comigo. Armando Santos, boa noite. Cosme André, boa noite, doutor Giovanni. As 11ª RM. Tudo parado. Meu craft não sai. Muito obrigado por estas lives. Estão aqui para vencer junto, lamentar junto, seja lá o que for. Ninguém solta a mão de ninguém. Olha, estamos juntos. É isso aí, Vavá. Melhor clube que eu já vi em Altidó aqui em Alagoas, viu? Junto com o de Cajueiro. Barnabé Silva Araújo. Boa noite, doutor Giovanni. 9mm não vai precisar cadastrar. Precisa sim, viu? Porque é calibre permitido. Você só não vai precisar levar. Cuidado para não confundir. Vamos ver se a gente derruba isso daqui para lá. José Vital Ferreira, boa noite. Alex Lameia, boa noite. João Flávio Boaventura, boa noite. Doutor, tenho intenção de fazer uma transferência do Sigma para o Sinarme, vice-versa. Será que terei que comprovar a efetiva necessidade para transferir para o Sinarme? Mesmo a arma já sendo sua, faz parte da instrução processual. Vai ter que compor sim, viu? Eu queria aqui agradecer aqui. Recebi uma doação de dezão, viu? Já dá para tomar um caldo de cana. Vamos lá. Muito obrigado, cara. Sei que está proibido, mas se pudesse pegar fuzil de ferrolho, qual pegaria? Você está falando de calibre, não de marca. Beleza, já está me ajudando. 300 o Inchester Magno ou 300 e 8? Você só faltou dizer para que você quer esse fuzil. Se é para caça, seria para caça ou para o tiro esportivo. Se fosse só para poucos ao ano, mesmo assim, 300 se tornaria inviável? Eu vou lhe dizer minha opinião pessoal. Você não me falou para que esse fuzil. Se ele é para caça esportiva autorizada, né, Flávio Dino? Registrada, tudo certinho. Ou se é para competição. Eu lhe diria que qualquer que fosse a hipótese, eu ficaria com 308 o Inchester. Pela questão do calibre C comercial. Num eventual falta de munições, insumos, você conseguiria fazer um tiro, mesmo que não tão preciso com a munição de 7.62 por 51, se a sua câmera for mil-spec, entendeu? Ela tiver essa classificação. Então, eu ficaria com 308 pela questão da comercialidade do calibre. O .300 é um calibre mais caro, é um calibre mais difícil de se conseguir, tá bom? Só por isso. Agora, dependendo se fosse de caça, né, tem animais aí que o pessoal prefere com 300 o Inchester. Eu não sei o que é que ele mataria que o 308 não mataria. Lembrando que só é permitido aqui a caça de javalei, tá bom? Então, vamos lá para a próxima pergunta aqui. Muito obrigado pela doação, viu, dos 10zão. Boa noite, João Carlos. Só para se apresentar as armas de calibre restrito? Exatamente. Quem não tem mais a nota fiscal das armas, não é nota fiscal, cara, viu? E ser afiliado ao clube de tiro roncalo, é por isso que eu senti você exalando uma felicidade diferente aí. Sua esposa deve estar perguntando, o que é que está acontecendo com esse cara que está tão feliz? É filiação lá no clube. Quarta, estou por aí, se Deus quiser. Me procura, tá certo? Estou à disposição lá, faço questão de apertar a sua mão. E lembre-se disso, não é a nota fiscal, é o registro da arma que se apresenta. Não precisa de nota uma vez que você registrou. Rafael Kaki, Rio de Janeiro, Tatiaya, seja bem-vindo. Hilton Lorenz, ótima noite para todos, gratidão. Ricardo Santos, boa noite, doutor. Fala para nós sobre craft. Quando vai liberar site para a gente apostilar uma arma? Olha, a análise dos crafts já voltou, desde que a autorização de compra tenha sido emitida até 31 de dezembro. O resto vão aguardar. Eu estou vendo que o Exército está aguardando sair o novo decreto, que está sendo elaborado aí malignamente. porque não tem participação do povo. Só fingiram que ia participar. Mas está lá, Instituto Sou da Paz, só quem é do contra. Gilmar Francisco, boa noite. Será que sai CR esse ano? Claro que sai, cara. São três meses só a suspensão. William, boa noite, doutor Giovanni. Que Deus abençoe esta noite. Amém, meu irmão. Lúcio Rosendo, doutor. Boa noite. O registro feito na PF fica automaticamente considerado posse e porte? De forma alguma. Quando você pede a posse, que é o registro da arma, para você ter o porte, você tem que requerer usando o seu documento de posse. Então, primeiro tira a posse, depois você requer o porte. Andrius Marangoni. Cara, você tem um nome invocado, viu? Bonito. Gostei. Boa noite. Eduardo Andrade. Boa noite, doutor Bezerros. Terra do Papangu. Um abraço. Obrigado. João Carlos, o clube. Roncalo irá disponibilizar o recadastramento gratuito aos filiados. Com certeza nós iremos fazer o recadastramento. Agora, entenda que é moral. É moral que eu tento derrubar essa porcaria antes. Entendeu? Então, são 40 dias tentando derrubar e 20 cadastrando essa porcaria. André Oliveira. Boa noite. Vamos para cima. Um abraço. Paulo Afonso, Bahia. Obrigado, André Oliveira. Acabei de receber mais uma doação de dezão. Já estou com um vintão no bolso. Muito obrigado. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ulisses. Ulisses, que inclusive trouxe aqui um pensamento, uma pergunta filosófica. Quando você perde o interesse na política ou no político, o mesmo perde o interesse em você. Pois ele já não tem seu voto. Então, ele vai lutar por sua causa. Concorda, Giovanni? Mais ou menos, Ulisses. Vamos lá. Deixa eu levantar aqui uma posição. Estou entendendo no que você está falando. E veja meu raciocínio. Se eu estiver errado, você me diz. Ninguém mais, nenhum político mais, nesse ano, precisa do voto de ninguém. É agora onde, inclusive, toda vez que eu encontro com um político, eu estou fazendo questão de gravar. E vocês não estão entendendo o objetivo disso. Ele grava, ele sela um compromisso ali comigo e vai ficar salvo aqui no YouTube para vocês verem. Então, depois, a gente vai pegar uma tabelinha. Vamos olhar quem foi que disse que ia votar favorável e quem foi que votou contra. Quem votou contra os nossos projetos e disse que ia votar favorável, eu acredito que está caracterizado aí o estelionato político. Entendeu? E vai caber a vocês rever todos esses vídeos que a gente gravou. Vai ficar tudo aqui na história, salvo no nosso canal, para que vocês vejam quem está do lado de vocês e quem não está. Agora, sobre isso já é um ponto. Sobre o que você está falando, você tem que entender o seguinte. O político não pode parar de trabalhar porque acabou a eleição, não. Ele não só trabalha na eleição. Ele tem que continuar trabalhando. Então, já começou o ano legislativo, ele tem que frequentar o trabalho dele. Ele vai ter que votar e ele tem que votar no sim ou no não. Então, o meu papel é justamente ir lá, conversar com ele. Por mais que ele seja um cara do contra, está aí o maior desafio para ver se a gente convence. Se ele for um traidor, vamos ratificar ou retificar se ele é traidor ou não. Então, o nosso papel é esse. Agora, você não pode desistir. Pegar porque o cara perdeu o interesse da gente, eu vou desistir e vou abandonar a causa de forma alguma. Vamos cair para cima, cara. Não desista não, Ulisses. Pega na mão da gente e vamos para cima. Entendeu? Nosso trabalho está aí. A gente está fazendo de coração por todos os caques. Então, vai dar tudo certo. Entendeu? Só não deixe de lutar. Não vá por esse pensamento, porque se você for por esse pensamento, você joga a toalha. Tá bom? E obrigado aí pelos dezão, viu? Tamo junto. Lembre-se que eu vou responder todas as perguntas de vocês que chegarem até as nove horas, independente de doação ou não. Mas, muito obrigado, cara. Vamos lá. Miguelito. Miguelito. Boa noite, amigo. Ontem fez dois meses que pediu uma autorização em nada. Suspenso até o Exército se encontrar. E está difícil, viu? Porque a legislação não ajuda. Eu acho que só quando vier um decreto novo. Vamos lá. O amigo aqui tem previsão para conseguirmos prosseguir nossos crafes novamente. Pelo que eu estou vendo, só quando vier um novo decreto. Best K. Boa noite, nobro amigo. Vamos ter que continuar andando desmuniciados, esperando o bandido nos roubar e talvez nos matar também. Até vir um novo decreto. Lembre-se que esse decreto vem para apertar. Vem para ver, assim, o discurso. Não é o meu. Não é o meu. Mas qual é o discurso hoje usado pelo Flávio Dino? Ver quem é K.A.K. e quem não é. Então, eu imagino que deve estar vindo algum aperto, assim, para ver quem é que participa de competição. Dar os direitos realmente a quem frequenta o clube de tiro, a quem está afiliado, a quem tem habitualidade, a quem participa de competição, a quem é confederado. É por isso que a gente, olha, ativou aqui. Confederação. Vai entrar em pleno vapor a partir dessa próxima semana, tá bom? Fiquem nos seus postos fazendo suas obrigações para, em eventual fiscalização, não ser surpreendido negativamente. Alguma notícia sobre o mandamos Magno Moraes Nogueira? Tem sim, cara. Eu desisti de uma ação, protocolei outra, e a União agora está andando. A União, ela foi já intimada a se manifestar no prazo de 10 dias. Então, nesses próximos 10 dias aí, 12 dias, entendeu? Porque depois da União deve vir a decisão do juiz. A gente vai ter novidades, entendeu? Estou torcendo para derrubar esse recadastramento maldito. Joelson Reis, boa noite. Santa Helena Maranhão. Ó, nossa amiga aí. Boa noite, doutor. Meu craft está parado desde 30 de 11, na segunda RM, Birapuera. Desculpa, mas na dúvida, o EB pende para o outro lado. Minha opinião. Abraço. Você está certo. Realmente, muitas pessoas no Exército, elas... Assim, quando é para colocar, analisar uma nova... Vem um novo... Uma nova legislação que lhe dá uma porção de direitos. Ninguém vai... Analisar. Entendeu? A forma mais rápida. Todo mundo vai ficar ali. Ah, aquela legislação, vamos estudar ela, não sei o quê. Agora, quando é para brecar, meu amigo, é do dia para a noite. É questão de horas. Miguelito, olha aqui. Sou sócio do seu clube. Sou do CTZM Palmares. Muito bem, meu irmão. Seja sempre bem-vindo, viu? Você está em casa aqui. Todo mundo aqui dessa live é o mesmo que ser família minha. Temos 278 pessoas online ao mesmo tempo. Vou pedir para vocês lembrarem de deixar o like para nos ajudar, tá bom? Olha, imóveis em Serra Negra, São Paulo. Uma boa noite aí para você. Ângelo, boa noite, doutor. Itaí, São Paulo. É o Brasil todinho aqui, cara. Adriano Rocha, boa noite, meu amigo. Gogo. Adriano Rocha, obrigado, viu? Vou tirar a brincadeira aqui. Você não é gago, não, né? Boa noite, meu amigo. Gogo. Ronaldo Detman. Boa noite, doutor. Tenho arma na PF e dei entrada na minha autorização de compra de quatro armas. Será que consigo? Consegue não, cara. Agora, você só tem direito a até três armas, viu? Quatro armas, não. Olha o Rodrigo aí. Isso mesmo, estamos aqui para somar sempre. Precisamos nos unir. Capitã Camila e o pessoal da 7RM estão de parabéns pelo atendimento, pelo trabalho. E você também por estar sempre na luta por nós. Meu amigo, muito obrigado por tudo que você tem feito. Você tem somado, entendeu? Toda a informação que você traz é valiosa. Muito obrigado mesmo. Eu queria aqui mandar os meus cumprimentos para a 7ª Região Militar, em especial a Capitã Camila, que tem atendido com muita paciência todos os CACs, viu? Parabéns aí pelo serviço de vocês. Nosso inimigo não é o Exército Brasileiro. Nosso inimigo é político. Só se resolve politicamente isso. O Exército não tem culpa do que está acontecendo, tá bom? Rodrigo Briante, boa noite. São Paulo Capital, Nielp, Porta de Trânsito seria GT. É isso mesmo. Guia de Tráfego, Guia de Trânsito, Porta de Trânsito é o mesmo documento. Givanildo Pedro, boa noite. Sou PM da Reserva. Tenho arma adquirida com a funcional. Tenho que fazer o recadastramento? Eu entendo que não. Artigo 2º da Lei 10.826 fala lá no parágrafo único as exceções. São os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares. A Polícia Militar é Força Auxiliar do Exército. Eu queria mandar aqui um abraço para a minha amada namorada, que eu amo muito, do meu coração. A pessoa que está abalando meu coração, viu? Então fica aqui o meu abraço registrado para a Jennifer, a pessoa que abalou minhas estruturas. Eu estou me sentindo, inclusive, motivado a lutar por vocês por conta disso. É, áudio normal, bom saber. Armando, obrigado. Marcos Augusto, Ricardinho, doutor Giovanni, armas adquiridas agora em 2023. Tem que fazer, sim, recadastramento. Porque esse cidadão chamado Flávio Dino não botou ali até a data tal. Ele poderia botar, né? Assim, até 31 de dezembro do ano passado. Laércio Pedro, boa noite. Doutor Porta de Trânsito é a mesma coisa da GT? Isso mesmo, não precisa repetir as perguntas, viu? Eu vou ler a sua pergunta. Estamos em 20 horas e 26 minutos. Ainda estou lendo as perguntas das 20 horas e 9 minutos. É porque é muita pergunta que chega. Gustavo Pulse, ou PUC. Boa noite. Aqui em Uberlândia, MG, Minas Gerais, está tudo parado. A 11ª RM ainda não emitiu nada esse ano após o revogarço. 11ª RM, olha a orientação da DFPC. As autorizações de compra até 31 de dezembro, emitidas até essa data, devem ser analisadas. Wilson Jacinto, boa noite. Doutor Craft aqui em Alagoas está saindo lentamente, mas está saindo. É muita coisa acumulada. Não é culpa do Exército. Niel Pioi, deixa o like, pessoal. 297 pessoas só aumenta, entendeu? Ao mesmo tempo e pouquíssimos likes. Dá uma ajuda aí no seu amigo aí, Giovanni. Doutor Máximo Tadeu da Silva, de Governador Valadares. Boa noite, meu amigo. José Augusto Duarte, boa noite. Doutor, as três armas. Quem deu entrada no pedido de compra em 6 de 1 vai ser analisado. O Exército está só com medo, assim, está se respaldando legalmente, consultando a CGU para poder começar a analisar, entendeu? Isso é o governo federal que está atrapalhando sua vida. Ricardo Santos, doutor, venceu minha filiação no stand e não peguei minha arma. Só falta apostilar e craft. Será que pago filiação no stand e espero voltar a liberar o craft? Amigo, se você tem o CR, você já está errado. É uma obrigação de quem tem o CR se manter filiado em um clube de tiro. Pode ser qualquer clube de tiro. Agora, não pode ficar sem clube. Você pode, inclusive, perder seu CR através de um PAS, que é um processo administrativo sancionador, se o seu clube informou que você já está desfiliado. Tem que molhar a garganta mesmo para responder. Gilmar Francisco, boa noite. Ailton Luiz Braga Júnior, uma dúvida. Já tenho seis armas, tenho duas em apostilamento. Só vai sair se a autorização de compra foi deferida até 31 de dezembro. Antônio Sérgio, boa noite. Meu CR, semana passada foi para análise. Qual a porcentagem de sair? 0% na data atual. Só quando vinha um novo decreto tirando da suspensão. Emerson Alexandre, boa noite, doutor Emerson, de Rio Claro, do Clube de Tiro Artiri. Doutor Máximo Tadeu, doutor Giovanni, eu vi hoje o Fabrício Rebelo dizendo que a CCJ está nas mãos do PT. O Fabrício Rebelo, doutor Máximo, ele é um advogado que eu respeito muito, entendeu? Quando eu comecei a sonhar no tiro, eu ainda estava usando fralda no tiro. Esse cara já estava aí, lutando por nós do jeito dele. Que é fazendo toda essa análise muito boa que ele faz, jurídica, sóbria. Um dos caras que eu mais respeito, para mim, se chama Fabrício Rebelo. Entendeu? Coerente, é uma pessoa coerente. Eu só espero que, assim, ele esteja errado nisso. Se ele tiver certo, vai ser péssimo para a gente, mas estaremos lutando. Desistir não é opção. Boa noite, mestre. Tenho uma autorização de compra emitida dia 27 do 11, mas já possuo mais três armas. Consiga efetuar essa compra e apostilar no CR? Segundo o Exército, consegue. Muito obrigado pelos conteúdos da sua live. Gratidão. José Augusto Duarte. Sai as três armas, doutor? É para sair. Quem tem CR e não tem arma postilada no CR? É para sair. Agora é por pessoa. Não é no CR. Vai contar o que você tem na PF. Marcelo Gomes, boa noite. Rubens Alberto. Boa noite, doutor Giovanni. Ainda estou esperando o registro da minha primeira arma. Será que sai? Até três armas saem. Wilton Flambéry. Irei viajar com meu amigo no caminhão para Ipú, Ceará, e quero levar minha pistola desmuniciada. Será que terá problema para mim ou para meu amigo, caso seja parado pela polícia? Somos caques. Se você estiver com a arma separada da munição guardada em um recipiente próprio, com a guia de tráfego, CR, CRAF, tudo em dia, não há problema. A lei não diz qual vai ser o transporte que você vai usar. Você pode ir até de patinete, se você for corajoso. Adilson Nicolino. Boa noite, doutor Giovanni. E a todos. Estamos juntos, Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua presença. Você já é aqui, faz parte da família, viu, Adilson? Marcos Augusto Ricardinho. Sou da 4RM. Ainda está travado aqui. Gilmar Francisco. Boa noite. Será que esse ano vai ser deferido o CR? Sai. São três meses de suspensão. Fábio Gomes. Boa noite, doutor. Tenho uma autorização. Muito bem. Então está garantido. Renzo Kobayashi. Boa noite, doutor. Sou servidor federal. Estou pensando em adquirir um fuzil. Não vai conseguir, cara. Está proibido o calibre restrito. Fábio Gomes. Tem autorização de prensa do ano passado. A loja me entrega. Entrega, sim. Todas as autorizações têm que entregar. Já está autorizado. Se o EB não apostilar, veja o nosso vídeo. É obrigatório apostilar a prensa? Não tem obrigação hoje. Ulisses. Exatamente, Giovanni. A partir do momento que você perde interesse na política, o mesmo não terá interesse em você. Muito menos na sua pauta. Concordo? Então, realmente, viu? Agora, desistir não é opção, cara. Vamos continuar tentando e insistindo. Mesmo que seja o mesmo que tentar tirar leite de pedra. Eduardo Andrade. Conheci de forma alguma. Ah, por causa da música. Não. Fala isso não, cara. Conheci ela na casa dela. É gente de bem. Família direita, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu sei que tem a música. Agora, só você vendo, eu estou realizado, meu irmão. Maicon P.O. Boa noite. Pedido de compra está saindo na quarta RM ou está tudo parado? A autorização de compra está parada. Só os apostilamentos das autorizações de compra que foram deferidas até 31 de dezembro é que irão sair. Boa noite, doutor. Eu não vou cadastrar um arma na PF. Vou esperar porque este quadro pode mudar. Eu fico até sossegado porque eu estou vendo magistrado, inclusive, dizendo que não vai registrar. Lúcio Rosendo. O 14º Batalhão parado desde 8 do 12. O processo está pronto para análise. Mário Thomas ou Tomás. Mesmo processo protocolado antes do decreto anticonstitucional da vingança ficaram travados. Os caras não sabem as regras do direito administrativo, né? Então, fica difícil, cara. Horst Koube. Boa noite, doutor Giovanni. Vamos sentar o dedo no like aí, pessoal. Minha gente, dá uma ajuda aí, viu? 320 pessoas online ao mesmo tempo. Dá uma ajuda. Clica aí no like, por favor. Estou aqui para ajudar vocês. Giovanni Silva, na Alberto. Doutor Giovanni, minha GT nunca saiu e estou com minha arma já tem cinco meses. Nunca foi ao clube. Será que é com ela? Será que vai dar problema? Cara, vá tirar sua guia de tráfego, pelo amor de Jesus Cristo. É 15 dias para sair. Não faço, não. Você tem que ir para o clube e ter sua habitualidade. Flávio Marques. Eu espero que sim, agora através do Senado. Não duvido muito que o Flávio Dinho dê isso no novo decreto. Bento da Silveira Machado. Doutor, ouviu a live do Samuel Couto e hoje... Eu não sei que horas foi, mas se foi de dia, eu não estive, entendeu? Eu não tive condição, porque eu fico no clube, cara. Doutor, ouviu a live do Samuel Couto e hoje o governo vai complicar a importação de armas. Agora estou entendendo a Taurus em apoiar o desarmamento. William, doutor Giovanni, dê entrada na minha autorização de compra dia 21 do 11. Será que vai sair só após chegar um novo decreto? E Lerivan, pessoa de Sousa, boa noite. Eu acho que é esse seu nome. Renato Melverstet. Cada trava-língua aqui, viu? O nome de vocês. Mas não bonito, parabéns. Boa noite, doutor. Você poderia fazer um vídeo ensinando a recadastrar, porque os clubes estão fazendo o serviço, mas estão cobrando muito caro. Eu estou dando minha palavra de homem, que eu vou ensinar vocês a recadastrar. Agora, deixa eu tentar derrubar nesses 40 dias primeiro, tá bom? Depois de 40 dias eu ensino. Eu já estou fazendo reunião, inclusive, na Polícia Federal, para a Polícia Federal ir até a casa de vocês, quem não conseguir tirar a guia de tráfego para levar a arma para lá. Então, está tudo caminhando, de todas as formas. Eu não sou um cara que age de forma burra. assim, ah, eu só vou ficar tentando derrubar. Não, já estou pensando em todas as possibilidades e me preparando para todas elas. Rony Walter. Boa noite, doutor Giovanni. Aqui é de Brasília, Distrito Federal. Ótima live, forte abraço. Obrigado, meu irmão. Antônio Sérgio Lago. Boa noite. Flávio Marques. Será que o porte de trânsito volta? Através do Senado. PEL 3723. Cida I. Nunes. Boa noite. Rodrigo Júnior. Boa noite. Segunda RM de São Paulo está travada, aguardando sair o craft desde dezembro de 2022. Rodrigo Bones. Sétima RM estava analisando os processos de 20 de novembro na última quarta-feira. Vocês estão vendo como está tudo atrasado? Não é culpa do Exército. É culpa do governo federal. Confirmaram que até três armas de calibre permitido será deferido. Glória a Deus. Minhas armas de 200 anos da Taurus, meu Revolver Single Action. Aleluia. Guia de tráfego que não estava funcionando agora já está. Aleluia também. Cara, R$2,00 eu ganhei aqui. Isso não apareceu para mim. Eu peço perdão. Se não, teria lido sua pergunta logo. Tiro lúdico, né? Muito bem. Rodrigo Briante. Meu CR saiu no fim de dezembro. Já protocolei autorização de compra das três armas permitidas. A três armas está sossegada. Agora, aguarde. Que por enquanto está suspenso a análise. O Exército está aguardando orientações. João Manuel Barreto. Boa noite, doutor. Estou indo. Sergipe. Fazer um treinamento. Irei visitar o seu clube. Fica em Alagoas, meu clube. Viu? Meu CR ainda nada. Sétima RM está tudo parado. Rafael da Silva. E será muito bem-vindo, viu? Se você vier Alagoas. Rafael, CAC de Resende. Quando passar por Resende, vem do nosso clube. Estamos com a modalidade de circuito com progressão de tiro. Para onde eu for, eu vou divulgar no nosso Instagram. Então, segue nosso Instagram. Minha vida não é muito interessante. Mas, pelo menos, vocês vão saber onde é que eu ando. Quando eu for para a cidade de vocês, me chama. Entendeu? Que tendo um misto quente ali, um cafezinho, eu estou... Olha. Eu sou uma pessoa com fome e outra sem fome. Alexandre Duarte. Doutor Giovanni, boa noite. Se caso o Rui Falcão ser nomeado presidente da CCJ, PDL se contra revogar será impossível. Bom saber, viu? Porque eu vou atuar nisso aí também. Quando eu falar com os senadores. José Augusto Duarte, a DFPC, está analisando os pedidos de compra de calibre permitidos? Ainda não. Paulo de Ribeirão Preto. Boa noite, doutor Giovanni. Arma de calibre restrito. Pode ser levada ao clube para treinar? Pode sim. Se ela tiver... Se você tiver o porto de trânsito, toda essa documentação. Dom Trade On Me. Boa noite. Se os lojistas não podem vender isso, os eles podem doar? Gostei, viu? Mas não pode não, cara. José Campos. Eu não vou cadastrar nenhuma arma na PF. Isso me cheira a armadilha do ministro da Justiça. Está me cheirando também. Léo Iac. Olha ele. Boa noite, grande homem. Léo de Juazeiro, Bahia. Um abraço aí para todo mundo de Juazeiro, viu? Flávio Marques, será que o porto de trânsito volta? Boa pergunta, Adalberto Oliveira. Você, com sua experiência, ainda acredita que esse decreto venha a cair na Justiça? Adalberto, tudo depende de qual juiz cai. A gente entrou através da confederação, caiu num juiz que eu não vislumbrei resultado. Eu pedi desistência da ação, entrei com a nova ação, eu como pessoa física. Giovanni Roncalli, não mais a confederação. Caiu em um juiz que, em menos de quatro horas, ele já deu uma decisão. Mandou a União Federal se manifestar no prazo de dez dias. Isso aqui eu já respondi. Ari Carraro. Boa noite, doutor. Foi deferida a minha GT 9mm, porém relata que só é permitido do endereço até o clube de tiro, não em todo o território nacional. Mas o que importa não é o que está escrito na GT, é o que o decreto te permite. O decreto está acima dela. Don Trader Me, tem autorização de compra do ano passado válida. É mais três PCA no acervo. Pode comprar mais um, será que sai craft? É para sair, o exército está dando. Davidson Pinheiro, boa noite a todos. Doutor, sobre o recadastramento. Só é preciso levar os equipamentos restritos pessoalmente? Só vou fazer nos últimos dias, só os restritos que precisam ser levados. Sebastião, boa noite, São Paulo Capital. Edgar Ramos, boa noite. Será que com o parecer da AGU conseguiremos apostilar armas de calibre permitido? Vamos torcer que sim, né? Só está faltando agora o exército acolher. Maicon Técnico, boa noite, Giovanni. Cadê o Hidromel? O Hidromel está fazendo, vendeu tanto que acabou. A nossa vendedora, ela disse que só em dezembro que vai ficar pronto. Eu estou triste, cara. Será que vota os insumos no próximo decreto? Abaço de Sumaré, interior de São Paulo. É por isso que eu sempre disse para vocês, estoquem insumos. Obrigado, Maicon. Renzo, boa noite. Sou servidor. Federal, não vai conseguir, viu? Não precisam repetir pergunta, minha gente. Sebastião Costa, legal. Flávio Marques, olha a Virgem Maria, de novo. Livoni Bezerra, boa noite. Demorei, mas cheguei. Jânio Moura, boa noite. Olha o Renolfo aí, homem de bem topado, viu? Renolfo, esse seu bigode aí. Até o ratinho tem inveja. Boa noite, meu amigo doutor Giovanni. O senhor falou que já começou a ser feita a liberação. Para quem já foi liberada a autorização de compra. Exatamente, inclusive informação confirmada por nosso amigo Rodrigo Bônes, que falou com a capitã Camila, viu? Isso aí é informação que veio tanto da RM quanto da DFPC. Flávio Marques, cara, não precisa repetir as perguntas, tá bom? Não precisa mesmo, não. Vá por mim. Porque eu estou em 20 horas e 20 minutos respondendo ainda as perguntas de vocês. Douglas Ramos, boa noite. Ricardo Santana Reis, boa noite. Vamos dar o like, é isso aí, Sebastião Costa, BNO, boa noite. Tem previsão para deferimento de CRAF, segundo a RM São Paulo. Todo o exército no Brasil todinho atrasou. Não tem como, cara. Foram obrigados a parar. Rodrigo Briante, aceite minha gratidão a todos vocês que estão aqui presentes nessa live. 353 pessoas. Por favor, arrocha o dedo aí no like, minha gente. É a força que vocês me dão, tá bom? Amo vocês. Silvano Ramos da Silva, boa noite, meus amigos. Para o Porto Federal, tem algum critério em relação ao tamanho de equipamento? De forma alguma. Só precisa ser uma arma curta. Será que eu consigo pedir o Porto de um RT608? Consegue sim, viu? Ainda vou lhe dizer um negócio. Paulo, você está me perguntando isso. Você é caba macho. Porque não tem condição do caba portar um revólver e não ser doido. Doido de pedra. Aqueles caba têm que se confiar, entendeu? Eu portaria um revólver. Porque o cara se confia, entendeu? Eu atiro mil vezes melhor com revólver do que com uma pistola. Só porto uma pistola por questão de capacidade de munição. Mas um revólver 357, meu irmão. Homem. Cada tiro já vai ao convite. E é possível sim, você pedir de um RT608. E Lerivan. Não vejo a hora de voltar tudo ao normal. E homem, todos nós. Para eu tirar logo o meu tão sonhado CR. Vou puxar suas orelhas. Porque você já era para ter tirado há anos. Rodrigo Briante. Aqui em São Paulo, essa semana, já roubaram um T4 a 9mm. Absurdo. Vanderlei Malakias. Boa noite. Vamos deixar para recadastrar nos últimos 20 dias. Lucimar Costa. Boa noite. Renzo. Boa noite. Sou servidor. Já respondi, viu? Esse daí. Márcio Galharin. Boa noite. Me tirou uma dúvida. Cumpriu um RT66. Só falta o craft. Meu pai tem duas cartucheiras pela Polícia Federal. Querem doar elas. Será que eu consigo colocá-las no acervo? Cara, não seja louco. De pegar um espaço hoje que você só tem para três armas no total hoje. Ninguém sabe como é que vai ser o futuro. E você colocar, me perdoe, uma cartucheira 28 e outra 20. Vá comprar armas mais atuais. Deixe isso aí para quando abrir um acervo para coleção. Porque essa arma aí hoje é de coleção de caça, meu irmão. Você não vai ocupar seu espaço com duas cartucheiras. Faça isso, não. Senão não fale mais comigo. Ludimar Costa. Boa noite, doutor. Estou me desfiliando do meu clube atual. Tem um prazo para me filiar ao teu clube? Imediatamente. Não fique um dia sem estar desfiliado, viu? Porque, Ludimar, hoje a legislação diz que o clube tem que informar imediatamente, essa palavra está lá na legislação, ao Exército Brasileiro sobre a desfiliação da pessoa. Então, tem gente no Exército que espera 20 dias para poder ir na casa da pessoa. E tem Exército que liga imediatamente com a pessoa. Mário Nofre, em outras palavras. Eles estão dizendo que o Exército é incompetente e não fiscaliza. Exatamente. Isso é o que o Flávio Dino está dizendo. É o que dá para supor que ele está dizendo através dos decretos deles. Eu jamais pensaria isso do Exército. O Exército fiscaliza e muito bem. Gustavo Iluminação, de Juazeiro Bahia, seja bem-vindo. Marcelo Gomes, meu craft sai em dezembro, não tenho arma ainda. Tenho que manter a habitualidade? Tem, sim. Viu? É só TCR. Danilo Solino, sou do Natal, Rio Grande do Norte. Boa noite. Protocolei meu pedido de craft no mês 11. Porém, estava pronto para análise até sexta-feira e fica em análise. Isso é normal, cara. Isso é normal. Demora vários dias, entendeu? Para poder homologar. Alex Oliveira, um alô para a Califórnia, nos Estados Unidos. Alex Oliveira, olha. Não só um alô para você, mas um alô para todas as pessoas que estão assistindo nossa live aí de fora do país, viu? E principalmente para você aí, Alex. Obrigado por estar aqui presente. Espero que você esteja bem, né? Porque a gente aqui não está, não. Charles Nogueira, boa noite, doutor. No caso do pior cenário, posso ter problemas no recadastramento, porventura, ter ação e investigação no MPF, por não cumprimento de ordem judicial, Deus no comando. Charles, lá está dizendo que esse recadastramento, ele não se confunde com a questão do registro, que é onde se verifica isso, tá bom? Então, eu acredito que não vão verificar. O nosso amigo 710 Limon, solta o like aí, pessoal. Ajuda. Fábio Valcácio, boa noite. Doutor, parabéns pelo serviço prestado a nós CACs, Distrito Federal, obrigado. 383 pessoas online. Dá um clique aí no like, minha gente. Ajuda. Amaral, boa noite. Doutor Ouro Branco, Alagoas. Olha um alagoano aí, Amaral. Então, passa lá no clube, irmão. Vamos tomar um café, viu? Leandro Santos, quando voltam os novos apostilamentos? Quem tem autorização de compra está garantido, viu? Já está sendo analisado. Ariel Fernandes, Florianópolis, Santa Catarina. Boa noite. Esquininha Borracharia, boa noite. José Antônio Costa, quando vai acabar isso? Eu pergunto a Deus todo dia isso. Jackson Ruim, esse cara aí é um de bem, viu? Possível volta dos níveis dos atiradores, está na iminência de voltar. É o que se conversa na rádio corredor, nos bastidores, viu? Não queria que voltasse, porque eu entendo que isso cria uma separação no tiro, entendeu? Eu acredito que todos nós estamos no mesmo barco, mas já estamos preparados, inclusive, através da nossa confederação, que vai começar a funcionar a partir da próxima semana e por um preço muito barato, entendeu? Para ajudar todos vocês. Élder de Moraes Cristóvão, doutor, boa noite. Hoje ganhei um presente de aniversário do meu pai, ele fez a sua filiação no melhor clube de Alagoas. Aproveitou e fez a minha agora, somos sócios do seu clube. Élder, eu conheci seu pai, eu cumprimentei ele. Pergunta a ele se ele não foi bem atendido. Cara, quando chega lá, meu irmão, é gravidade zero, igual eu que estou apaixonado, porque o cara chega lá, a gente fica carregando você nos braços. Então, eu espero que você goste muito do nosso clube, vai ser sempre bem-vindo. Se algum dia alguma coisa não te agradar, por favor, converse comigo, que eu faço questão de consertar. Leandro dos Santos Pereira, boa noite, doutor. Manda um abraço para nós aqui de Nova Mamoré, Rondônia. Um abraço aí para todos vocês, viu, de Rondônia. José Batista, boa noite, doutor. Eu estou aqui, José Arruda, da Paraíba. Cadastrei minha arma pela internet, esse registro é válido. Não é registro, é só um cadastro, viu? Gilberto, boa noite, doutor Giovanni. Parabéns por toda a sua ajuda. Quem não vive para servir, não serve para viver, meu amigo. Cícero Vieira, sou de Caruaru. Moro aqui em Minas. Tenho uma arma pela... Cortou, caralho. Carlos Teles, boa noite, doutor. Parabéns pelo seu trabalho, atirador Teles de jacarezinho. Minha gente, eu ia entrar em depressão se eu não viesse fazer minha live com vocês hoje aqui, viu? Eu fiquei dividido. Meu coração me mandando ficar com minha amada, mas parte do meu coração aqui, porque eu também amo vocês. Ananias Vidal, boa noite, doutor Araguaiana Tocantins. Olha aí o pessoal do Tocantins, seja bem-vindo, cara. Rodrigo Briante, sua namorada Jennifer, também é caque. Olha, para ela depois não ir bater em você ou lhe processar, o Jennifer dela é com dois Ns e dois Fs, viu? E ela vai ser caque também. Por enquanto ainda não é, não. Ela só é dona do meu coração. Sandro Pessoa, paz do senhor, doutor. Itapuranga, Goiânia, sou seu fã. Obrigado, meu irmão. Eu que sou fã de vocês. Leandro dos Santos Pereira, Rondônia aqui. Gêneram Malhão, boa noite, Roncalho. Parabéns por tudo que vem fazendo por todos nós. Qual seria a data limite para recadastramento, caso os deputados... Os últimos 20 dias, cara, até lá eu vou estar com vocês tentando derrubar. E Deus abençoe não só a mim, mas a todos vocês, viu? Todos vocês. Você tem cara de atirador, viu, pela sua foto. Eu já sei aqui que você é atirador, frequentador de clube. Pela barba, boné, abafador. Acho que você está com abafador. E o óculos balístico, parabéns. Esse frequenta o clube. Roberson Costa. O senhor acredita que o Porto de Trânsito realmente volte? Através do Senado, o PL 3723, que já está em fase final. Não sei se estou sendo pessimista, mas me parece que o atual governo não vai autorizar. Não vai vir dele. Dele só espere... Ele prometeu picanha, mas o pão que o diabo amassou já está servido. Obrigado e boa noite. Franciele Correia, vamos dar o like, gente. Seja muito bem-vinda, Franciele. Às vezes eu cumprimento, digo, olha, a primeira dama que está aqui na noite, quando eu vejo é o marido usando o YouTube da mulher, viu. Mas seja lá, se você for a Franciele ou o marido dela, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Tiago Mendes, um abraço, meu colega. Desejo muita saúde e gratidão, Tiago. Juscelino Matos. Boa noite, doutor Giovanni. Minhas únicas armas estão em fase de emissão de craft. Está em análise. Devo fazer a habitualidade? Sim. CR saiu, já tem a sua obrigação. Alexandre Melo, doutor Giovanni, boa noite. Parabéns pelo excelente trabalho. Manuel Maurício, boa noite. Obrigado, viu, Alexandre Melo. Sebastião Costa, doutor Fabrício, realmente falou disso. E ele merece respeito, viu. É um advogado que eu respeito muito. Inclusive, se eu falar alguma coisa, ele disser ao contrário. O que vale é o que ele falou. Ele tem mais experiência do que eu. Doutor, tudo de bom para o senhor. Tenho duas armas, estou aguardando. Tenho duas armas no sinal. Estou aguardando dois craft pelo exército. Terei problema com arma no Sigma. Se já foi autorizado suas armas que você está aguardando. E elas foram autorizadas antes do dia 31 de dezembro de 2022. Não vai ter problema. O Elton Barros, doutor. Entrei com pedido de transferência de uma arma da PF. Minha para o meu acervo no CR. É um apostilamento de você para você mesmo. Já entendi. Será que ainda sai? Não. É para sair. Porque você não está adquirindo arma. A arma já é sua, né. E caso eles neguem, volta para a PF. Ela sequer vai sair da PF. Quando você transferir ela para o exército, ela vai ficar cadastrada nos dois. A não ser que você volte à Polícia Federal e debaixa. Beleza, meu irmão. Alexandre Melo. Minha gente, meu coração está batendo aqui para eu voltar para a minha amada. Vamos terminar essa live. Alexandre Melo e doutor Giovanni. Entre o revólver RT66608, ambos 357. Qual você sugere? Alexandre Melo. Pela beleza, RT668. Pela funcionalidade, RT66. RT666. RT666. O 608 é feito num chassi de um 44 Magnum. O problema é que quando uma arma é feita num chassi de um tambor maior para uma munição maior e você cria ali mais furos no tambor do que deveria ter, como o caso dos oito tiros do 357, que caberia ali os seis tiros de 44 Magnum, termina que na contagem, tudo isso é alterado, a contagem do revólver, né? A forma com o tempo com que ele vai girar. E quando você atira muito rápido em uma prova, por exemplo, de IPSC e o revólver esquenta, ele costuma travar ou dessincronizar. Ou ele gira demais ou gira de menos e costuma dar problema. Então é por isso que eu não gosto. Eu prefiro o bom e velho revólver de seis tiros. No máximo, sete tiros. Eu sou purista, entendeu? Eu sou um cara que ainda escuta o disco de vinil. Então, talvez o meu conselho não seja tão bom para você. Perdão. É minha opinião. José Nunes, boa noite. Doutor, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Todos nós, viu? Por que será que eles querem esse cadastramento de 2019 para cá? É para se vingar porque a gente votou no Bolsonaro. Só isso. E não vem coisa boa, não. Cosme André, doutor Giovanni, aguardando liberação de Kraft em análise desde o mês 11. Está tudo atrasado, tenha paciência. Bruno, opa, cheguei tarde, mas cheguei. Boa noite aqui de São Caetano do Sul. São Paulo, like dado. Gratidão, meu irmão. Senta o dedo no like aí, galera. É isso aí, eu ouço o nosso amigo Bruno. Marcos Paulo Moraes, boa noite, Giovanni. Marcos Paulo de Governador Valadares. Valadares, gratidão pela sua audiência, meu irmão. Abel Silva, meu CR está agarrado desde novembro. Será que vai sair? Por enquanto, não. Só após o decreto. Moacir Barbosa, boa noite, doutor Giovanni. Quem tem posse tem que recadastrar. Não, já está lá no Sinarme. Vamos lá. Brabox, boa noite a todos. Ainda dá para comprar, 1911, no 45 ACP, em 2023. Primeiro, vossa excelência, tem um bom gosto para calibre. Segundo, que dá sim, porque é calibre permitido. Consórcio USDT Campo Limpo. Boa noite, doutor Giovanni. Será que sai meu CR só após vir o novo decreto? Até lá, não. Bruno, Giovanni, printei os documentos e abri um álbum só para isso. Cara, você pode usar o aplicativo Projeto Atirador, viu? Será que mostrando a via digital para o policial terei problemas? A GT é um documento enorme. Repare, não vai ter problema se tiver QR Code. Se for o documento antigo que tinha selo, tem que andar com o original. Claudemir Pedretti, o Pedretti Júnior, boa noite, doutor. Segundo, RM, também parado. Craft protocolado desde 9 do 12. Eles ainda estão analisando novembro. Tenha fé, tenha fé. Olha quem é que está aqui. Meu querido amigo Edmundo Almeida, atleta do tiro, viu? Exército. Está aí um atleta, um cara que não perde uma competição. É permitido comprar luneta e reddote pelo AliExpress. Fuja de problema, entendeu? Precisa de alguma coisa. Se puder, compre pelo Mercado Livre. Vou lhe dizer por quê. Ainda que seja permitido, suponhamos que você pede ela. Hoje seria permitido. Vamos lá. Se fosse permitido. Eu nem me aprofundo nisso, porque o meu foco é bala. Mas suponhamos que seja permitido. Você comprou. Aí o Lula no meio do caminho. Peraí. A partir de agora, a regra do jogo muda. Aí chega lá, a tua luneta entra lá na alfândega. Quando chega na alfândega, de repente, eles criminalizam. E você vai se lascar. Porque você, quando comprou, podia. Quando chegou, entendeu? Então, evitem comprar durante esse governo coisa de fora, por importação. Porque bateu lá. A Receita Federal abriu um processo. Pediu a abertura de um processo criminal contra você. É dois tempos por contrabando. Alex Tarran, gente finíssima. Seja muito bem-vindo e boa noite. Fábio Gomes, o que o senhor acha que vai acontecer com a compra de insumos? Estou competindo no Brasileiro e sem recarregar impossível. Alô, Flávio Dino. Temos, inclusive, atletas olímpicos sem poder treinar, viu? Por sua causa. Então, vai voltar sim, Fábio Gomes. Sem recarga de munição, o tiro esportivo não sobrevive. Cesar e Felipe. Boa noite, doutor. Um abraço de Palmares, Pernambuco. Já passei muito pela sua cidade, viu? Tiago Itaú. 11ª RM parado. 60 dias. Meu craft pouco para análise. Tenham paciência nessa fase. Não bastasse as férias de dezembro a carnaval. Ainda tem o Flávio Dino. Esse bendito Flávio Dino para estar atrapalhando a vida do atleta de verdade. Tayro Alexandre. Qual a implicação de não registrar as armas na PF? As mais absurdas. A criminalização através de uma portaria. A criação de obrigações através de portaria. A criação de confisco através de portaria. Esse Flávio Dino é corajoso, viu? Caba acha que através de uma portaria ele pode engenhar. Imagine você morar num prédio onde esse cidadão é síndico. Ave Maria. Carlos Souza. Boa noite, Giovanni. O EB não está liberando a GT. De entrada de 19 de janeiro eles disseram que não tem previsão de analisar. Olha, pessoal daí do Distrito Federal, vocês estão perto da DFPC. Consulta a DFPC. Entendeu? O pessoal do Exército aí consulta a DFPC para saber se é para analisar ou não o guia de tráfego. O que é que tem a ver, cara? Carlos Souza. Boa noite, Giovanni. O EB não está liberando o GT. De entrada de 19. Isso aí é no Distrito Federal, viu? Aqui na Sétima RM e em todas as RM do Brasil está tudo normal, cara. Eu vou pedir aí novamente, viu? Pessoal aí desse batalhão aí do nosso amigo Carlos Souza. Consulta a DFPC que vocês vão verificar que guia de tráfego é para ser analisada sim. Não está suspensa não. Alô? Rodrigo Briante. Pessoal, vamos dar o like na live. Essa é a melhor live. Abraço. Desse jeito eu não durmo, cara. Saulo Sanches. Obrigado, viu, Rodrigo? Boa noite, doutor. De entrada no registro e apostilamento de pistola 9mm no dia 30 do 12. A minha segunda RM. Vejo que todas as RM estão liberando, principalmente do Rio. E a segunda RM está enrolando. O que fazer? Cara, o ideal é resolver isso na conversa. O Exército não é nosso inimigo. Não é hora de estar entendendo de estar reclamando com o Exército. Tem que entender que eles foram pegos de surpresa. Eu queria que você fosse no Exército saber se realmente está parado. Porque às vezes o que está é serviço acumulado. Você está confundindo que eles não estão liberando nada, entendeu? E às vezes é porque tem muito serviço acumulado. CR ainda está suspenso para quem tirou em novembro. Para todo mundo. Embaixador, qual o valor para tirar a posse de arma de fogo? Isso é relativo. Procure um clube de tiro porque vai depender do preço do exame de tiro, do exame psicológico. Faça os exames, viu? Eu sempre bati nessa tecla. Até deputado, federal, estadual, desembargador. Chega no nosso clube, não tem canja não. Foi lá para o instrutor, foi para psicólogo, que nem pertencem ao clube, mas atendem pertinho do nosso clube. Tem que fazer exame, meu irmão. Faça o certo que dá certo, entendeu? Fica aqui a dica para todos vocês. Caiu um bocado de pessoal aqui em Maceió e a tendência é cair mais gente, porque tem muita gente fazendo errado. Faça o certo que dá certo. E vai depender do preço que o profissional compra. Agora, não aceite ajeitadinho. Vá fazer os exames, viu? André Matias, doutor Giovanni, boa noite. Bruno, carregador no site da Tópolis, precisa de autorização de compra? Só comprar, não precisa de autorização de compra. Viu? Deixa eu confirmar essa informação. É tudo tão novo. Eu sei que não continua sendo produto controlado. Não é produto controlado. Continua não sendo. Mas talvez precise de autorização de compra. Não quero responder com especulação ou responder errado. Barnabé Silva, doutor Giovanni, quero comprar muito a 1911. Será que vai ser calibre proibido? Acho top demais. É calibre permitido. Não foi mexido. Projeto CAC Brasil, salve, doutor. Estou feliz com o meu presidente. Estou feliz com o meu presidente desarmamentista. Pátria Armada Brasil. Cara, não entendi, viu? Me perdoe se eu entendi errado aqui. Mas, sei lá, né? Alexandre Melo, doutor Giovanni, as autorizações de compra também estão paralisadas. Então, não era pra estar, mas infelizmente estão. Alex Oliveira, aqui na América é bem fácil ter uma arma, sabia? Na América do Norte, né? Na América do Sul, a gente tá lascada aqui. Michel Pizzotto. Por que o Exército parou os processos de calibre permitido? Estão aguardando. Diretrizes da CGU já chegaram. Estamos aguardando agora uma normatização. E vamos fazer o seguinte. Amanhã eu ligo e eu dou a resposta a vocês pelo Instagram. Gravo um vídeo. Eu não sempre faço isso. Estou aqui pra tirar a dúvida de vocês. E é bom porque quando eu ligo, que eu falo Giovanni e João Carlos, os caras já sabem que o assunto vai parar na live. Então, vão dar uma resposta, como sempre deram a todas as pessoas. Sempre dão atenção especial. Parabéns aí a todo mundo da DFPC. Jean, boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem, doutor? Quem tem duas armas, CAC e Sinarme, tem que cadastrar as duas. Só as que não estiverem no Sinarme. Antônio Franco, primeira etapa, campeonato brasileiro de carabina, pistola, rifle. De nove a doze do CBT está a todo vapor. O tiro esportivo não vai morrer. Esse é o pensamento, Antônio. Todos juntos. Todos unidos. E todos unidos não é em negócio de milícia, não. Nem caquilícia, não. É no esporte, praticando esporte, cumprindo sua habitualidade. Se não cair a portaria, qual o prazo final para recadastrar? São dois meses, cara. São dois meses a partir da portaria 299. Eu vou olhar direitinho aqui. Portaria 299, Ministério da Justiça. Essa portaria... Quando é a assinatura desse cidadão aqui? Publicada em 1 do 2. Você tem 60 dias a partir do dia 1 de fevereiro. Charles Nogueira. Boa noite, doutor. Minha GT foi cadastrada em 22 de dezembro. Ainda não emitiu. Estranho, viu? Veja se a GRU caiu já o pagamento. Se não, leva o pagamento para lá. Projeto CAC Brasil. Quem tiver interesse no meu canal, tem um passo a passo para o recadastramento. Bruno Silva. Doutor, muito boa noite. Faz promoção para nós. Seus inscritos para a filiação. Faça amanhã. Grande abraço. Gratidão, meu irmão. Quero muito fazer parte. Se fizer amanhã, leva o print. Walter Paulo. Boa noite. Giovana. Olha, Giovana é só depois da meia-noite, viu? Só estou aguardando o deferimento do meu craft quando você acha que sai. Não tem como prever, cara. Mas vai sair. Barnabé Silva. Parabéns, doutor Giovanni. Felicidades para o casal. Obrigado, meu irmão. Orem pela gente, viu? É isso que eu peço orações. Obrigado, Barnabé, viu? Doutor Israel Alves. Doutor, boa noite. Dei entrada na autorização de compra dia 5 de dezembro. A semana fez 60 dias. Vai sair. Aguarde, viu? Com muita calma que vai demorar isso aí. Jean. Boa noite. Quem tem duas armas? Uma pelo Sinarme. O CAC tem que cadastrar as duas. Já respondi. Omar Ferreira Coelho. Boa noite, doutor Giovanni. Já comprei, paguei minha arma. Estou com a nota fiscal. Porém, ainda falta o craft para pegá-la. Será que sai? Sai. Isso aí o Exército já disse. Só vai demorar porque está acumulado o serviço. Não é por culpa do Exército. Por culpa do governo. Elemar, boa noite. Você sempre com garra, nos motivando. Grande abraço. Mete o like. Galera, salve, salve para São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Não conheço a sua cidade, viu? Mas, quem sabe, na próxima Chotefé, eu não esteja passando por aí para lhe dar um abraço. Edivan Torres. Boa noite, doutor. Desde quando cancelaram a guia de tráfego? Não estou indo ao estande. Posso ter problemas com a habitualidade? Vai ter, sim. Registro sua habitualidade. As fiscalizações vão começar em junho, viu? E não cancelaram a guia de tráfego, não. Cancelaram o porto de trânsito. Você tem direito de transportar a sua arma separada da munição. Você não pode transportar só mais municiada. Lucas Roberto, boa noite. Doutor Giovanni, meu craft está suspenso. É minha primeira arma. É a G2C. Desde novembro até agora, nada. O decreto só proíbe e restrita. Seu craft vai ser analisado. Carlos Souza, boa noite. Giovanni, o AB não está liberando o GT. Cara, eu tenho que saber o que está acontecendo. E é só ir na sua... Na sua... No seu batalhão, viu? Primeiro, o RCG do Distrito Federal. Amanhã eu estou ligando para saber o que está acontecendo aí, viu? Vou brigar por você e fica tranquilo. Diego Teixeira, PF do Rio Grande do Norte, negando o guia de trânsito. Opa! Vamos acumulando aqui os problemas para ir ligando. Cidadão Padrão, só 2% são caques de verdade. Não sei onde você tirou essa porcentagem, viu? Mas acharia interessante saber. GP Oliveira, boa noite. Estou com uma transferência em andamento de CAC para CAC. Mas ainda não foi concluída. Ainda está em análise. O que faço referente ao cadastro. Você só cadastra... Você só tem a obrigação de cadastrar o que está em seu nome. Marcos Goulart. Foi deferido minha autorização, a arma já está paga. Porém, a terceira RM está parada. Tenham paciência com o Exército. Está tudo acumulado, minha gente. Não é má vontade deles. Saulo Sanches, doutor. Se fizermos esse cadastro na PF, podemos fazer o pedido de porte, já que para a porta tem que estar registrada? Não. Vocês estão confundindo o registro com o cadastro. Vocês estão fazendo só um cadastro. Um cadastro é uma porcaria de nada que não serve para porcaria nenhuma. Registro é outra coisa. Não à toa o cadastro é só chegar lá e dar os dados da arma e apresentar se for de uso restrito. Registro tem que comprovar a efetiva necessidade, teste de tiro, blá, blá, blá. A garganta reclamando. Bruno Silva. Doutor, antes de tirar o CRP, pensei muito em tirar a posse. Hoje, se possível, tiraria a posse, poderia defender em casa. Cara, a legítima defesa, ela é sagrada. Esqueça isso, viu? E resguardado por lei. Esqueça isso. Veja o vídeo que a gente fez sobre legítima defesa. Hoje seria a maior burocracia se defender sendo o CAC. O amigo, me perdoe, Bruno Silva, está com a visão totalmente equivocada do que é legítima defesa, viu? Vale tudo na legítima defesa. Walter Paulo. Boa noite, Giovanni. Estou aguardando o deferimento do meu CRAF. Não tem como prever, meu amigo. Bruno. Ah, qual o número dessa nova portaria ruim do Exército? Os Reddots não seguem sendo o PCA. Como eu não gosto de Reddots, eu nem pesquisei isso, mas vou pesquisar. É a portaria 299 do Ministério da Justiça. José Verônico. Boa noite, doutor. Olha, eu sou de Caruaru. Tenho um CRAF de uma arma que está presa pela Federal. Tenho que cadastrar ela. Agora lascou, viu? Agora lascou. Quer um conselho? Cadastre. Melhor errar para mais, né? John Santos. Boa noite. Walter Paulo. Será que sai? Já tenho três armas. Apostilei o CRAF da 4ª em 7 do 12, antes do decreto. Te pergunto. Espero mais um pouco. Vou no Exército e peço para indeferir e assim serem reembolsados pela Taurus. Meu amigo, então você não apostilou. Você deu entrada no apostilamento. As armas que têm autorização de compra deferida até 31 do 12, terão seu apostilamento garantido. Aguarde. O El Vigínio. Boa noite. Fiz a compra da arma em dezembro e não tive mais resposta da Taurus. O que pode... Oxi. É do Exército, cara, que tem que dar resposta. O El Vigínio da cidade de Majóis e Doros. Se for de Alagoas, seja muito bem-vindo quando for lá no nosso clube. Todo mundo aqui, todos vocês são mesmo que ser família minha. Mas eu estou achando estranho, porque você fez a compra da arma. Não sei se você está achando que é só comprar pelo site da Taurus e ela vai chegar. Tem que ter processos, entendeu? Marcos Paulo Moraes. Doutor, se o STF já jurisprudência no caso das armas 3723 já não nasce inconstitucional? O STF não tem como analisar. Não. Teria que vincular. E o PL 3723 ainda nem foi analisado para se verificar essa questão. Se eu juro jurisprudência aí, vocês nem dê ideia, entendeu? Mata esse assunto aí. Israel Alves. Doutor, quando fui fazer autorização de compra, a loja Global Armas em Vitória da Conquista já exigiu pagamento. Pensei que a gente só pagava depois da autorização deferida. A autorização é para te autorizar a pegar nota fiscal. Você não tem a obrigação de pagar antes, não. Alex Oliveira. Aqui na América é muito bom. Aqui livre. Você pode andar com sua arma. Pois é, né? Pare de fazer inveja, cara. Cristian Costa. Boa noite, doutor. Está saindo autorização de compra para que ele permitida aqui. Petrópolis. Estou aguardando já dois meses e nada. Obrigado. Por enquanto não, viu? Vento da Silveira Machado. Isso é complicação de importar armas. Ainda bem que não dei bobeira e comprei a minha Mazada e a Jericó. Boas armas, viu? Edson Marcelino. Boa noite a todos. Alguém de Resenha de Rio de Janeiro? Será que está saindo algum craft? Edivan Torres. Boa noite, doutor Giovanni. Desde quando cancelaram já ali e saí? Boa noite. Roncalli tem novidade sobre CAF, que foram dadas as entradas em dezembro. Esses vão sair, viu? Se for de autorização de compra, emitido até dezembro. José Augusto Duarte. Boa noite, doutor. Mande um alô para os caques de Salgueiro, Pernambuco. Meu neto João Miguel é seu fã. Excelente trabalho, doutor. Obrigado, José Augusto Duarte. Um abraço para você, por seu neto, para toda a sua família e para o pessoal de Salgueiro, Pernambuco, viu? E muito obrigado aqui pela sua presença. Estamos todos juntos. Pixi ou Pixi Melo. Doutor, meu craft foi protocolado dia 18 de dezembro. Primeira arma, calibre permitido. Será que sai? Se tem autorização de compra, vai sair sim. Vanessa Cavalho. Olha, mais uma dama aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Doutor Giovanni, do jeito que as coisas estão indo, vamos portar só estilingue desmuniciado. Vanessa Cavalho, você está fazendo uma previsão com base nas evidências realmente do que estão acontecendo. Não sei se estou falando com você ou seu marido usando o seu YouTube, que às vezes acontece isso. É raro, mas sempre tem mulher aqui na nossa live. Mas a gente vai lutar para que isso não aconteça. Bruno, se a pessoa ameaçada ou que alegou secar que precisa se defender, se você for baleado ou roubado, deve entrar com pedido de indenização por erro de análise que indeferiu o porte. Afinal, a PF errou na análise. Não cabe indenização aí, viu? Anderson Guerra, boa noite. Felipe Gomes Pereira, de entrada, boa noite. Doutor, de entrada no CRAF. No início de dezembro, a mesma entrou em análise dia 21 e permanece assim até hoje. Ao entrar em contato com a segunda RM, informaram que estão aguardando nova legislação. Se seu CRAF é de autorização de compra já emitida, ligue de novo, porque já tem uma orientação da DFPC para isso. Forró do Asa Branca. Boa noite, Giovanni. Um abraço. Muito obrigado, viu, pela sua presença aí, forró do Asa Branca. Alexandre Farone, olha, um tríplice fraternal abraço para todos os irmãos. Pus Goteira também de aqui também. Para o doutor e todos da família Roncalio. Doutor, dê um alô para a segunda RM para liberar os CRAFs, primeira arma. Calibre permitido em São Paulo, capital. Um abraço aí para todos vocês de São Paulo, para todos os irmãos também. Balcabeleiro. Estava sentindo sua falta. Boa noite, doutor Giovanni. Estou em Alagoas. Qualquer hora estou aí no seu clube treinando. Ah, velho. Não vem me ver. Aí, quando chegar, tem que dizer. Eu sou o Balcabeleiro. Marden Grama. Tenho seis agentes de armas protocolados em novembro. Vai sair. Vamos torcer que sim, viu. Vamos torcer que sim. Se foi de autorização de compra já emitida, sossegado. William Spinar. Boa noite, doutor. Parabéns pela sua dedicação ao esporte. Um abraço de Itu, São Paulo. Não conheço a sua cidade. Tenho vontade de conhecer. Israel Alves. Doutor Giovanni, você é fera. Me diz aqui que dia acaba esse prazo de suspensão. A previsão é de três meses. Então, acredito que no fim de março, começo de abril, deve ter novidade aí boa. Ou ninguém sabe o que é que vem aí nesse decreto, né? Damião da Silva. Boa noite. Adriano. Terceira mulher aqui na nossa live. Boa noite. Adriana Caseri. Henrique Viana. Boa noite, meu nobre amigo. Henrique de São Paulo. William Amorim. Boa noite. Tem previsão para voltar à liberação de CRs. Só de abril para lá. Alexandre Faroni. TFA. Tríplice fraternal. Um abraço ao doutor Giovanni. E todos os amigos da família. Live mais amistosa do mundo. do armamentista. É isso aí, meu irmão. A gente está aqui. Não é para fazer bravado. É para a gente se unir, esclarecer, lutarmos, nos fortalecermos, né? E levantar o astral, meu irmão. Já basta de negatividade. Alexandre Torres. Alexandre Torres tem uma importação que chegou no Brasil. Ih, rapaz. Chegou no Brasil em setembro. Anjo já canetado. Até o EB já fez a vistoria. Já foi liberado. Mas, por conta do decreto, até agora não foi entregue. Vou receber? Vai. Agora bota para lá, viu? Do meio do ano para lá. Jean. Boa noite. Tenho duas armas. Caxi e Narme. Já respondi, meu irmão. Luan Pereira. Algum posicionamento da DFPC? Já sim. Autorizações de compra emitidas até 31 de dezembro. Terão seus apostilamentos garantidos. Alexandre Marques. Boa noite. Doutor. Sou de São Lourenço da Mata. Estou aguardando. Meu CR desde novembro. Tenho uma paciênciazinha, viu? Após abril, acredito que volta a sair. O que cai primeiro? O decreto aportaria o Flávio Dino e o Lula. Piadinha para descontrair. Eu torço para que caia o Lula. Porque caindo o Lula, cai todo mundo. Entendeu? Isso é verdade. Eu vou torcer para o Lula cair. Entendeu? Eu sei que o vice-presidente dele é muito esperto. Aristides. Se derrubar o decreto, seria ótimo, né? Estamos lutando para isso. John Santos. Boa noite. Cuca Silva. Boa noite. Eu estou no processo de apostilamento da minha G3 Toro. Está em análise. Será que sai ainda? Vai sair. Márcio Galharinha. Obrigado. Doutor de Esponha, meu irmão Gilmar Assis. Olha a carreira que eu estou lendo para ir para os braços da minha amada, viu? Boa noite. Eu tenho uma 7022 em 2010 e apostilei em 2020. Preciso recadastrar. Eu entendo que não, porque essa arma você adquiriu em 2010. Bruno, quem acha que ia comer picanha vai ter que engolir chuchu. Ou melhor, o pão que o diabo amassou, né? Tony Rodrigues. Boa noite, Giovanni. E eu estou com duas autorizações de compra desde 18.12 em análise na segunda. B.E. Alexandre Marques. Alexandre São Lourenço da Mata. Pernambuco. O senhor é fera. Cara, não conheço a sua cidade, viu? Um dia quando eu passar por aí, Pernambuco é vizinho. Quando venha aqui em Alagoas, venha conhecer nosso clube. Será muito bem-vindo. Tacísio Chaves. Você acredita que vale a pena comprar uma guia de mola dupla hidráulica choque buffet? Ou investir em munição 1911? Você está tentando inventar a roda. A 1911 é perfeita. Não invente moda. Isso é negócio de gente que usa Glock, viu? Esqueça esse negócio aí de mola dupla, hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico. Olha, do jeito que ela vier, só meter um ceracote se ela for Taurus para ela não enferrujar. Use e seja feliz e dê um pulimentozinho na rampa. E dê... Alivie o gatilho. Isso é que é arma. Agora, não invente moda, não. Mexer em mola, não. Laécio. Doutor Giovanni, eu sou a Laelson do Paraíba. Dei entrada no CAC desde novembro. Será que eu recebo agora em fevereiro? Olha, você vai aguardar mais um pouquinho, viu? Porque está suspenso. Depois de abril, volta a ser analisado. Juarez Seven. Estou esperando o craft da quarta arma. Será que pego? Pego. Se tiver autorização de compra, sim. Se não, aguarde novo decreto. Ari Carraro. Boa noite, eu estou aqui na minha região. Roubaram o meu amigo CAC. Levaram o 308. Mais cinco armas. Mais prensa e insumos. Estamos todos a mecer. Flávio Dino não sabe, mas ele, indiretamente, está provocando um aumento muito grande na violência. Parabéns, viu, Flávio Dino? Maicon Técnico. Doutor Giovanni, esta falta de insumos, vou ter que usar pólvora negra. Ou pólvora de ritual na recarga. Um abraço, meu amigo. Já, já volta, cara. Estoque, né? Jonathan GDN. Boa noite. Giovanni, cheguei agora. Me perdoe se já tiverem perguntado. Porto de trânsito e acervo com mais três armas voltam através do legislativo, viu? Isabelle. Rapaz, a quantidade de mulher na live de hoje, viu? Está demais. Olha, boa noite, doutor Giovanni. Um abraço de Manaus. Muito obrigado, Isabelle. Seja muito bem-vinda. Laez Freitas, olha ele. Estou falando igual o Nhon. Olha ele, olha ele. Boa noite, doutor. Tenho uma solicitação de compra desde o mês 10. Entrou em análise em dezembro, ainda sai. Aguardo um pouquinho, viu? Autorização de compra. Mário Thomas. Tem uma TIGA 28 na Federal e três no Exército. Protocolo é autorização de compra antes de dezembro. Só após uma nova regulamentação. Você já lotou suas armas. Será que sai CR de quem tirou em novembro? Após abril, viu? Abel. Agar Vitale. Doutor não é bem isso. Eu tenho uma gloca autorizada. É bem mandou em e-mail. Oxente. Cara, ligue para a DFPC. Exponha o seu caso. Porque a gente sabe que, às vezes, acontece da região militar, uma ter um entendimento, uma forma de trabalhar diferente das demais, viu? Wesley, boa noite, doutor Guarrabira. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Tony Rodrigues. Boa noite. Estou com duas autorizações de compra desde o dia 11 do 12. Pronto para análise. No segundo é B. Pindamonhangaba, São Paulo, segunda região militar. Será que está com algum problema na autorização de compra? Não. Essa trava é normal por causa do governo federal. Olha, Isabelle, um abraço de Manaus. Gratidão, viu? Um abraço aí para vocês. Laís Freita. Boa noite, doutor. Tem autorização de compra desde o mês 10, em dezembro. Entrou em análise até hoje. Nada. Aguarde. Está suspensa a análise de autorização de compra. Porque o Exército está aguardando o entendimento chegar. Bruno, não. Boa noite, doutor Giovanni. O que você acha em relação à proibição do registro para novos CRs? E para aqueles que deram entrada e estão em fase de... Será que não haverá novos CACs? Isso é temporário. O que eu acho, eu acho estupidez por parte do ministro. Entendeu? Inclusive, seu ministro. Estou aqui te criticando sem bravata e com maior responsabilidade. Respeito. Entendeu? Não estou xingando você ou sua mãe ou falando palavras pejorativas. Estou falando o que eu acho, juridicamente, da sua forma de legislar através de portarias como se estivesse em leis. Então, lhe peço, por favor, não me retalie. Não me retalie. Tá bom? Confio que o senhor não vai me retaliar e vai saber ouvir crítica. Anderson Guerra. Boa noite, doutor. Sou de São Paulo, capital. William Pereira. Boa noite. Cheguei agora. Sou CAC Divinópolis, Minas. João Rogério. Giovanni. As autorizações de compra que deram um erro. Ixi, Maria. Não se recorre. Foram dar entrada novamente em pasta física. Não vai sair, viu? DonTradionMe. O site da CBTP está fora do ar. Eu não sou filiado da CBTP. Eu não sou filiado, não. Entendeu? Não estou conseguindo. Também não vou me filiar. Não estou conseguindo acessar para fazer a minha filiação. Você está só falando da confederação errada. Você deve estar falando da minha. É CBTT. Está certo? Aí é para se filiar. E é a partir da semana que vem. A gente está montando o site, estruturando para vocês. E vai deixar bem baratinho. Entendeu? Vai ficar bem mais barato que as outras. Está bom? Não é meu interesse competir. Entendeu? Com outras confederações. Eu quero que todas existam. Só que a nossa confederação, ela vai atingir principalmente os estandes em dó. E principalmente as pessoas que não têm condição de pagar 500, 600, 700 reais numa anuidade de uma confederação. Então a gente vai ter diversos planos. Miguel Santos. Será possível fazer o recadachamento se é um CAF ser liberado? De forma alguma. Só com o CRAF. Eduardo Coelho. Boa noite. Doutor Roncalli. Jesus te abençoe. E abençoe você também. A todo mundo que está assistindo essa live. Luiz Carlos de Almeida. Boa noite, doutor Giovanni. Estou com, sem me inscrever, sem me inscrever em um clube de tiro há mais de um ano. Não tem algum problema. Mas já estou me inscrevendo. Se você tem CR, tem sim. Você pode perder seu CR por conta disso. John Santos. Boa noite. Sou de Trindade, Pernambuco. A capital do Gesso. Não conheço, viu? Omar Ferreira Coelho. Nome de Presidente da UAB aqui. Boa noite, doutor. Sou de Curitiba. Estou com a autorização de compra deferida e já estou com a nota fiscal. Então, pede para o seu despachante aí consultar a DFPC. Está certo? Que a orientação que a gente recebeu, inclusive, em várias RMs aqui estão sendo analisadas. Quem tem autorização de compra. Boa noite, doutor. Estou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais de três PCR no acervo. Vale a pena pedir autorização? Não. Aguarde nova legislação. Alexandre Mello. Doutor Giovanni. Existe alguma previsão do Exército voltar a gerar novos CRAFs de autorizações de compra até 31 de dezembro emitidas até essa data? Já estão analisando na maioria das RMs. Já vi aí que tem RM que não está. Helio Moraes. Boa noite, doutor Giovanni. Sou de Itu, São Paulo. Tenho CR e ainda não tenho arma. Espera a normalidade. Cara, de entrada, mesmo que esteja suspenso, você já fica uma fila aguardando. Vendas Coldrick, Kydek. Teste de tiro para a porta de arma pela Polícia Federal. Vai ficar só com uma arma o teste? Artigo 17 do decreto 9847 foi revogado. Então, Polícia Federal tem que se adequar, né? O preço do teste também vai reduzir. Luiz Zolezi. Boa noite, doutor. Sou Kaki. Tenho a 9mm do meu registro. Está vencendo agora. Quanto tempo posso ficar sem filiação? Não faço. Nenhum dia você pode ficar sem estar filiado a um clube de tiro. O recadastramento eu recomendo fazer nos últimos 20 dias se a gente não conseguir derrubar. Boa noite, doutor Paulo de Franca. Obrigado pelo trabalho. Tudo de bom. Gratidão, meu irmão. Vendas Coldrick, Kydek. Show sua live. Abraços. Risos ou Rio Grande do Sul? Os dois. Parabéns aí se for para o Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. Se for risos, obrigado. Valtensi Fonseca. Boa noite. Auditor, querido irmão. Desculpe se já perguntaram. Você enxerga alguma possibilidade das semi-autos continuarem no acervo de tiro? Continuam, sim. Para mim é direito adquirido. Se vier ele tomar, o caso é grave, viu? Jonathan, autorizações de compra deferidas em dezembro. Se comprar agora, saem os crafes. Essa é a orientação da DFPC. Vendo a efetiva necessidade para a posse de arma pela PFPC com esse novo decreto? Não sabemos, viu? Bruno, acredita ou não o prazo fatal para recadastramento é dia 1º de abril? Não tinha dia melhor, viu? Eita, meu Deus. Como eu queria que o Flávio Dino chegasse dia 1º de abril. Ah, pegadinha do malandro. É isso aí, meu irmão. 1º de abril. Osório Lázaro, boa noite. Bruno Silva, boa noite. Tem previsão de quando sai novo decreto? Está chegando a hora de eu ver minha amada, viu? Estou lendo as perguntas há 20 horas e 56 minutos. Novo decreto, dia 1º de abril. É a previsão. Edson Marcelino, gostando muito desse chat ao vivo. Seja muito bem-vindo, cara. Essa é a nossa live toda segunda-feira. A não ser que eu esteja viajando ou que a igreja me convoque para eu ir tocar lá. Aí, primeiro, as coisas de Deus. Tiago Fernandes Gusmão, boa noite, doutor. Com as principais comissões do Senado sendo presididas pelo pessoal da Canhoto, você acha que mesmo com essa grande bancada de conservadores pode complicar? Dificulta, dificulta sim, viu? Mas nada é impossível. Osório Lázaro, Carolina Maranhão. Deve ser o nome da sua cidade. Seja muito bem-vindo. Aparecido Souza, estamos juntos. Bruno Noel, me lasquei, comprei dois reddotes no Aliexpress. A receita já travou tudo. Estou com medo de querer abusar do direito e me dar trabalho com isso. Cumpri ano passado. Complicado, viu? Já vi coisas aí acontecerem. Pix e Melo, doutor, me filiei no clube em setembro. Até hoje o meu craft não saiu. Eu posso pedir o clube mais um ano de não ter obrigatoriedade de frequentar. Você tem obrigatoriedade a partir do seu CR, a partir do momento que o seu CR sai, independente de arma. Fran Cossino, boa noite, doutor. Fran Campina Grande, Paraíba. Desde novembro já estou com o CR, porém não comprei a arma ainda porque estou com esse moído da gota. Minha gente, chegou às nove horas, eu vou para a minha namorada, entendeu? Estou amando, estou sem equilíbrio nas pernas, sentindo dor no peito. Amo vocês, entendeu? Parabéns aqui pelo trabalho, obrigado, Luiz Antônio, ainda é das nove horas. O Charles e Nória, Armas e Rock and Roll, esse é o pensamento. Vamos superar esse tempo sombrio. Amo vocês, viu? Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na live. Se juntem, frequentem o clube, permaneçam filiados, vão treinar, registrem a habitualidade. Façam a parte de vocês que eu vou estar lutando por vocês juntamente com muitas outras pessoas. Marcos Polon está lá fazendo a parte dele. Marcelo Danfenbach, Fabrício Rebelo. Inúmeras pessoas estão se levantando para lutar por nós. Então, façam a parte de vocês e deixem que os problemas a gente resolve. Forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou namorar agora. Tchau.